Música Bem vindos ao Mais Chocado para a Especial e no programa de hoje eu quero trazer o passado de um personagem bastante conhecido dos bonelianos que é o Zagor essa edição aqui foi lançada, edição especial em cores ela foi lançada aqui no Brasil em 2017 em junho de 2017 eu tive a oportunidade de pegar agora uma daquelas promoções da Amazon e ela retoma de forma colorida a história que foi publicada originalmente na Zagor 55 e 56 em 1970 que é a origem do Zagor pelo menos alguns elementos principais da história do personagem quando ele foi criado pelo Guido Nolita ou Sérgio Bonelli e pelo Galiano Ferre o Zagor, o espírito da Machadinha já veio com essa persona quase super heróica nos Estados Unidos do início do século XIX depois de algum tempo, em 1970, eles resolveram contar a origem desse personagem que eles tinham criado e a gente tem que agradecer a três pessoas principalmente por ler essa história o Guido Nolita, o Sérgio Bonelli, o Galiano Ferre, os dois artistas mas eu acho que o principal responsável é o Chico aquele parceiro super chato do Zagor que encontrou sem querer uma pintura dos pais do Zagor e ficou insistindo para que ele contasse sobre o seu passado é com essa pintura que a gente vai saber um pouco mais aqui os pais do Zagor não sei se dá para ver direito é com essa pintura que a gente vai ver como o passado do Zagor é extremamente sofrido ele inclusive tem uma reação bastante agressiva com o Chico que eu nunca tinha visto antes não sem propósito ele mostra o porquê que ele esconde esse quadro ao mesmo tempo que ele guarda essa memória e o porquê que ele reagir com tanta agressividade contra o Chico que também teve uma reação bastante dramática com o melhor estilo novela mexicana de tentar abandonar a cabana mesmo com essa chuva torrencial que está prendendo os dois a gente conhece um pouco dessa infância em meio à natureza junto com os pais que tem uma cabana no meio da floresta aparentemente é uma relação bastante amigável seja com os brancos, seja com os índios com os seres que vivem, os animais que vivem nessa floresta o Zagor tem uma infância bem legal ele conhece várias pessoas, ele aprende vários idiomas ele aprende um pouco da convivência da convivência do ser humano mesmo afastado do que a gente chama de civilização até que em determinado momento chega um grupo de indígenas junto com sendo liderado por um branco e todo esse passado olírico do personagem é assombrado por esse evento que vai trazer a morte dos dois pais do personagem o Zagor consegue fugir aqui a gente ainda não sabe o nome dele o nome completo do personagem só vai ser mostrado mais pra frente em outra história mas o Zagor consegue fugir graças aos pais que jogam ele pela janela e o garoto é levado pelo rio até que ele encontra o Wadden Fitz Fitz é um cara que vive vive nas terras ermas dessa misteriosa América do Norte do início do século XIX ele vive fazendo trocas vivendo sua vida no meio da floresta e é esse cara que vai mostrar pro Zagor o que é uma vida mais simples do que a vida que ele já levava é ele que vai ensinar o Zagor a mexer com a machadinha eu acho que é uma das principais referências para todo esse futuro super heróico quase do personagem infelizmente todo esse passado de comunhão com a natureza ele ainda é assombrado por um sentimento não tão nobre que ele cultiva esse desejo de vingança contra um cara que chama Salomon Kinski que é esse branco que liderava os indígenas o culpado pela morte dos pais bem, quando finalmente o Zagor consegue concretizar ele já está mais velho, adolescente ele consegue concretizar a vingança é uma vingança que não vem sem um massacre proporcionado pela cegueira que o Zagor tem em tentar atingir o seu grande vilão ele tem um gosto bastante amargo de saber o passado sobre o pai dele e quais as responsabilidades e o que aconteceu por trás da morte dos pais e bem, isso vai levar o Zagor a trilhar esses passos de um vigilante que vai auxiliar caravanas, caçar bandidos e o encadernado vai terminar com ele encontrando um grupo de artistas de circo eles são atores, ilusionistas, trapezistas, malabaristas é um trio, uma família que vive honestamente exercitando essa arte de enganar pessoas e a partir dessa trupe, desse trio que a gente vai enfim conhecer a origem da roupa, do uniforme do Zagor e o nome do Zagor, Zagor Tenai que o próprio Zagor se intitula assim é uma história bastante legal a gente tem um passado bastante inspirado nas histórias do Batman a todo momento desde a... não tanto a morte dos pais dele mas principalmente essa ideia de tornar circense a aparição desse super-herói que vai ser o Zagor o super-herói do oeste que vai ser o Zagor ela é bastante inspirada em Batman ou pelo menos tem várias referências que a gente pode remeter ao Bruce Wayne e... bem é uma história que eu inicialmente eu tive uma leitura um pouco lenta achei ela ela tem uma narrativa própria ela foi escrita no no inicinho dos anos 70 ainda tem algumas algumas coisas meio bobas como o personagem Chico eu não consigo gostar muito desse personagem mas assim como na história Odisseia Americana que eu já contei já falei sobre ela em outro vídeo aos poucos o roteiro do do Sérgio Bonelli e junto com esses desenhos né do Ferre eles vão eles vão te conquistando vão conquistando a leitura e não deixando a gente sair enquanto a revista não acabe enfim gostei bastante acho que pra quem quer conhecer o Zagor é uma revista bastante interessante que vez ou outra entra em promoção na aqui tanto no site da Mitsu dá pra encontrar mas no site da Amazon então vale a pena ir atrás é bem legal pra quem não quiser ela já foi publicada aqui anteriormente em outras em outras das várias edições já publicadas do Zagor e é isso espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o Chapa do Presto no Facebook compartilhem tenta levar esse vídeo pra outras pessoas que gostam do personagem que gostam de quadrinhos pra tentar apresentar o Zagor pra quem você acha que quer conhecer um pouco do personagem e é claro crescer um pouco do canal é entrem também no Instagram arroba Presto Gaudio onde eu falo sobre filmes séries algum evento que eu participe eventualmente e são publicações diárias pra manter esse contato e espero que tenham gostado comentem aqui a gente conversa nos comentários até mais e bons quadrinhos